fala galera tudo bom com vocês espero que sim sejam bem vindos a mais um vídeo do canal galera e hoje o videozinho de unboxing aqui ó chegadinhos da shopping comprinhas da shopping que será que veio pra mim talvez vocês vão saber aí ou não né às vezes eu coloco aí na enfim na legenda aí do trem aí às vezes eu não coloco nada mas enfim gente são chegadinhos assim que a gente fica muito feliz de ter de conseguir de comprar então embora está fazendo a bola o unboxing tá é um cd que simplesmente marcou a minha infância marcou a minha adolescência ok e eu ainda vou ter o disco de vinil dessa cantora aqui que é uma concura aí pra mim é a rainha das rainhas depois vem madonna depois vem as outras a primeira é essa aqui tá vocês vão saber comigo quem é essa rainha do pop e aqui são duas camisetas duas camisetas aí voltado para o terror aí os filmes de terror que a gente tanto gosta né eu pelo menos amo então bora sem mais delongas e se você gosta de conteúdo aqui tudo junto e misturado não liga pra minha cara não que eu tomei acabada mesmo mas enfim eu tava aqui trabalhando em casa né e aí chegaram aí eu falei eu vou gravar o vídeo agora porque as estrelas vão ser esses pacotinhos aqui ok se você gosta de conteúdo se inscreve ativa o sininho deixa aquele like que me ajuda demais aí né fortalecer o canal e compartilha fechou sem mais delongas né bora ver galera bora aqui no primeiro recebido aí né que a primeira compra né aqui não tem parceria mais com ninguém mas quem quiser aí né fechar a parceria aqui no meu canal é tudo assim totalmente bem humilde com vocês podem ver eu gravo aqui no meu quarto que é bem simples né mas eu vou trazer um conteúdo bem bacana pra vocês e enfim bem vou estar aí fazendo conteúdos também de algo a coisas nostálgicas como esse cd eu tenho aqui o meu aparelho de som que toca discos também tá eu sempre tô postando vídeos lá no instagram quem quiser me seguir lá fica à vontade manda um salve lá que eu sigo de volta a gente troca uma idéia tá vou estar fazendo aí é mostrando a minha coleção minha pequena coleção de camisa de time de cd de dvd de disco de vinil essas pegadas mais nostálgicas de hoje também que assim levantou uma paixão em mim que eu sempre tive desde quando eu era adolescente viu galera eu tenho esse rostinho de princesa aqui mas já tem uma idade aí viu mas eu acho que eu tô bem conservada né enfim então sem mais delongas aí na prosa bora ver chegou bem embalado não demorou pra chegar esse que veio lá do rio de janeiro um e gente eu tô muito feliz de ter conseguido essa compra aqui não saiu caro não tá teve aí um fretezinho da shopping né é e não saiu caro viu gente e como eu falei pra vocês eu vou estar aí eu adquirindo em breve se tudo correr bem se tudo correr bem o disco de vinil ok bem embalado o vendedor mandou mais nessa nesse papelão cd original viu gente ah mas a minha adolescência nos anos 90 eu vi muito piratão também não tô nem aí se eu gostei eu vou ouvia mesmo comprava mesmo e não tô nem aí hoje que eu puder ter na coleção nessa parte de mídia física de música disco cd eu vou procurar até original principalmente cd né gente nossa tá bem colada aqui ó pegar tesourinha para tentar cortar aqui com cuidado viu gente pera aí gente e simplesmente esse álbum aqui que é uma coletânea ok é eu lembro de passar na globo o comercial tá vou deixar para vocês o comercial agora para vocês verem saber de quem que eu tô falando um dois três e já eu vou deixar para vocês verem saber de quem que eu tô falando um dois três e já e aí top ou não é sim de lá o pé é foda a mulher é um espetáculo gente do céu o vendedor colou aqui no cd aqui ó cara ele quis é embalar tão bem embalado ok mas gente mas não mete cola no colo a mídia não olha aqui ele colou sorte que a pegou a fita em volta do cd aqui ó se fosse lá no meio do cd eu ia ter um treco na capinha porque a gente que é muito detalhista né ainda mais a gente coleciona eu tô engatinhando na coleção agora tô aprendendo muito é a gente liga para coisas de detalhes viu gente às vezes tenha um álbum um disco de vinil tem um detalhezinho ali já não vale o preço que eles cobram por conta daquele detalhe é vocês estão achando que é simples assim gente é não coisa meu deus pronto mas saiu ok tá gente nada mais nada menos ó eu não vou poder colocar pra vocês né eu na no som por conta de direito autoral né pina mas o youtube que é chato pra caramba com isso mas olha que perfeição coletânea da cindy laupert suelvo de adolescência e dançam como vocês viram aí no comercial gente eu lembro desse comercial em 1994 na globo eu tinha 12 anos mas acontece da minha idade hoje olha aqui a original no preço top mesmo com frete tá esse aqui com certeza eu vou voltar depois que eu ouvi na lá dentro de saquinho para poder estar aí conservando a mídia né conservando aí a caixinha gente que coisa linda meu deus e breve vai tá chegando o discão de vinil aí porque eu não sou obrigada a nada cindy laupert é foda se eu pudesse ter tudo dela eu teria gente tipo assim a madonna mas para mim primeiro é cindy laupert share e depois a madonna ó perfeita mídia como vocês podem ver aí ó ó estado de zero ele colocou do outro lado né pra proteger tem gente que guarda desse lado mesmo para não ter perigo de riscar aqui dentro tá gente a mídia tá perfeita não tem um riscado parece que acabou de sair da loja gente olha isso aqui ó aqui né a como diz a esqueci o negócio aí gente ó dentro aqui do cd né deixa eu por aqui ó agora vou mostrar aqui dentro pra vocês gente que nostalgia hoje eu tô voltando até 12 anos de idade de 1994 com esse com esse álbum aqui que é uma coletânea das melhores até então assim de laupert né e pra mim é a melhor coletânea dela tá é o melhor é the best of ok ó aqui é o encarte ó perfeito encarte também não tem uma varia abre assim aqui são as letras das músicas ok uma pena que eu não vou poder mostrar pra vocês porque vai dar direito autoral né gente mas vai rodar perfeitamente porque tá zerada a mídia gente tá zerado parece que tirou agora da loja que coisa linda ai meu deus eu tô muito feliz eu tô muito feliz a gente trabalha pra isso mesmo entendeu a gente trabalha pra isso é pra ter coisa boa pra ter coisas nostálgicas não vamos deixar a mídia física morrer ok o que é de extrema importância e eu vou ter colocar assim também pra não ter perigo tá zerada a mídia gente zerado ó tem os streamings aí inclusive gosto muito uso né mas nada vai superar o prazer gente de colocar aqui ó um cdzão e a juventude de hoje aí que não conhece procura conhecer o cd toca disco aqui ó discão de vinil ok que são os pais aí dos streamings hoje né gente streaming de música né um dos meus sonhos também né quem sabe um dia realiza é ter um gramofone você aí que a juventude aí né você vai tá falando nossa velha louca né que que gramofone gramofone meu deus dá uma pesquisada aí viu e esse aqui a lombada ó gente perfeito esse cd bem perfeito zeradinho coisa linda demais parabéns ao vendedor obviamente vai ganhar cinco estrelas aí na shopi ok coletânea maravilhosa da cd lauper que marcou a minha vida aí eu aprendi a ter esse bom gosto musical musical com uma prima minha e ela é fã da cd lauper cd lauper e ela ouvia fita cassete piratona mesmo e ela ouvia também esse álbum aqui né e como eu falei tem o comercial que vocês viram aí pra poder tá divulgando né essa coletânea aqui da cd lindo 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 eu zerava a vida se eu conseguisse o autógrafo da cd né gente mas sonhar não custa nada né vai vir pro rock rio né mas a gente que é salariado né eu mesmo nunca mais consegui ir mas tá bom tô aqui com um álbum dela maravilhoso maravilhoso todas as músicas são incríveis aqui sabe eu tô muito feliz ok então primeira chegada aí maravilhinda né cdzão ainda assim de lauper tá deixar ela pra compor ali né gente coisa linda demais ok bom o próximo vão ser é esse aqui gente esse recebido aqui é uma camisa tá pois eu vou mostrar pra vocês aí no meu corpinho tal é uma camisa que tem a ver aí com filme de terror inclusive ó beijão pros colecionadores de baixa renda né beijando o coração de cada um aí que é lá o grupo colecionadores de baixa renda lá do instagram no instagram não né foi através do instagram que eu tenho agora no whatsapp grupo no whatsapp colecionadores de baixa renda nossa gente que ansiosa né gente eu falo mais que a boca e acaba que embolando tudo né faz parte através deles também é eu tenho despertado mesmo o amor pelo pelos filmes de terror e filmes bons também tem mais nada tá ai essa camisa aqui gente simplesmente é de um filme que é o filme da minha vida você tem o filme da sua vida põe aqui nos comentários bora bater uma prosa sempre no respeito porque o meu filme filme da minha vida que eu tenho aqui o dvd eu tenho a fita vhs que inclusive o meu falecido tio ele alugava e agora eu tenho a fita pra mim gente dá uma emoção tão grande como que a gente não vai ter isso no nosso acervo pessoal seja de coleção seja por gosto pessoal né eu mesmo a minha coleção que tá bem pequena eu vou ter o que só o que me marcou como foi esse álbum da cindy agora a camiseta desse filme que eu tenho as mídias né em cd e dvd é um dvd duplo totalmente original e a fita vhs original de locador então assim gente é algo que é mais do que só ter ali algo totalmente sentimental gente nostálgico que marcou a nossa vida tão bom a gente ter alguma coisa se nossa marcou você volta no passado com algo bom que faz bem é uma é uma lembrança boa né às vezes fica saudade de entes queridos né que a gente cresceu assim ouvindo música assistindo filmes que não está entre nós mas fica como sendo uma homenagem de total sentimento e total coração e total respeito né e a vida é isso gente a vida isso é composto por momentos assim né simplesmente é a camiseta deste filme maravilhoso aí do francis for coppola que ganhou oscars aí drácula de bran stalker os filmes de hoje de drácula e drácula que é vampiro que brilha no sol isso aí pra mim que brilha no sol é fada drácula mesmo é esse aqui ó é o sanguinário que gosta de chupar um sanguinho aí e drácula de bran stalker é o filme que marcou minha vida gente não me pergunte porque o filme que me prendeu do início ao fim ok eu tenho livros também tá depois eu vou fazer aí um review do que eu tenho aqui né de de nostálgico e com certeza vou mostrar os livros também tá então essa aqui a camiseta e eu quis a camiseta no tamanho gg tá que eu gosto de camiseta maior assim ok e aí mas no final do vídeo vou mostrar para vocês as camisetas tá essa aqui mais uma então finalmente agora eu tenho né para usar para curtir aí ó a camiseta do drácula de bran stalker tinha de outras estampas mas eu queria exatamente dessa aqui viu gente mas eu pretendo ter essas outras estampas também que eu não sou obrigada nada tá o material excelente tá quem quiser pede nos comentários que eu deixo o link aí fechou é comendo é tamanho gg é uma grossa aqui ok isso aqui é tipo uma sublimação né gente de muito boa qualidade ó um tecido mais grosso aqui ó show de bola drácula de bran stalker com atores eles aí né com elenco aí de peso o elenco sensacional também muita gente na época dessa for falar que eu vou ficar até amanhã né mas muita gente na época não gostou porque disse que não tem muito a ver com o livro e tal realmente as adaptações tende a ter as diferenças dos livros mas tem adaptações que dá para encarar a gente que é leitor que gosta do livro também tá e é claro né o livro do bairro aqui é dessa grossura se for colocar tudo que tem lá o filme a dar cinco horas de filme no mínimo então assim eu gostei dessa adaptação do bairro stalker né do livro do bairro stalker feita aí pelo francis for coppola os atores também enfim cara eu é um filme foda de um livro foda mas antes né do drácula né teve a carmila eu tenho um vídeo aí também de revir o livro que ganha de um grande amigo do ítalo beijo no seu coração meu irmãozinho virtual aí que a carmila foi a primeira vampira a ser lançada no mundo que nasceu aí gente podemos dizer assim então o bairro stalker inspirou inspirou-se nesse livro né da carmila a vampira de carsten para poder estar aí escrevendo né a o drácula ok e a tia daí com a carmila como sendo a primeira vampira lésbica da história vampiresca aí hahaha é um livro bem fininho gente então vocês podem comprar para vocês lerem também né para você que gosta de ler e tal né tem que gostar de ler senão não adianta ter para só para dizer que tem não e agora tem aí a camiseta do drácula dracul lá de tepes e o último mas não menos importante também uma camiseta é relacionada ali ao mundo do terror né e que vai agregar aí no meu guarda-roupa aí todo pretão né gente porque eu também sou do rock and roll então assim o preto é sempre bem vindo né o preto combina com tudo também né gente então esse aqui chegou ontem pra mim eu ia fazer um unboxing só dele aí hoje chegou os outros dois eu falei mas vou aproveitar né só colocar no vídeo aí pra galera e mais nada ok camisa no sex friends filmes de terror aqui tá sei que depois eu vou tirar o único detalhe só que não vem na no plástico né naquele saquinho mas tudo bem tá pois eu vou tirar esse papel aqui ó eles colaram aqui tá no tamanho que saiu aqui mas também tá comprei no tamanho gg vai estourar aí não vai dar mas é gg aqui tá não vai dar pra ver porque eu gosto de camiseta maior também tá gente e eu a camiseta frente deixa eu ver como que tá a estampa aqui estampa tá ok também o tecido grosso né um algodão grosso é um friends aí mas diferente daquele seriado friends ó eles pegaram aí o o friends do seriado né a escrita aí fizeram aí com os amigos do terror aí ó penwise e sexta-feira 13 renny bolector tem ali ao fundo ali ó fred kruger que é a franquia que eu mais gosto e fizeram essa camiseta foda aqui gente eu falei eu vou ter que ter pra mim né que sou obrigada nada né ó tamanho gg gosto tecido muito bom tecido grosso a estampa tá muito bem feita viu gente de qualidade ó usar pra gravar vídeo aí pra vocês pra eu dar meus rolês meter o louco no trabalho e também que eu não sou obrigada a nada ok viva o terror viva os filmes de terror aí mesmo com medo assista filmes de terror porque uma adrenalina muito gostoso viu gente e certos adrenalina certos sustos você sabe que faz bem pro coração viu mas não é aquele susto também que vai te faltar não mas um certo sustinho assim entendeu faz bem pro coração top top demais tá mostrar pra vocês aí com ela no corpo né vou começar com essa aqui depois eu vou mostrar do drácula pra vocês ok então bora lá fazer o passe de passe de então bora lá fazer um passe de mágica 123 e já chique galera segura o microfone aqui na mão mesmo olha aqui pra vocês verem deixa eu dar uma afastadinha aqui né ver deixa eu abaixar um pouco mais o celular aqui vamos ver aí ok ó a camiseta fica no tamanho bom né que eu tenho corpinho plus size né gente tem muito quadrinho envolvido vocês ouviram barulho de galinha aí de bicho aí aqui assim mesmo viu da nada não ó muito top friends aí né os amigos do terror show de bola gostei pra caramba ó qualidade show de bola galera aprovadíssimo também cinco estrelas aí pro vendedor da shopee ok então bora aí agora com a camiseta do drácula e essa é a do drácula gente olha que coisa linda amei amei eu poderia ter pedido a g também ó é um gg bem assim comprido aqui né mais larguinha mas não tem problema também ficou top eu gosto de camiseta mais assim ó a gente não vou masculina as duas né mas isso aí pra mim não interessa ficando legal no meu corpo eu me sentindo bem fechou eu compro eu uso já era então coisa linda demais os recebidos a camisa esse cd maravilhindo aí original da Cindy Lauper gente tô muito feliz ganhei meu sabadão e se você é da parte nostálgica também bora aí bater uma prosa nos comentários tá pra você que ficou até aqui né o vídeo meio comprido mas vale muito a pena meu muito obrigada breve eu vou estar trazendo aí novos vídeos pra vocês também review de filmes é mostrando meus cds tá beleza minha coleção que eu tenho aqui ok tenho câmeras antigas aqui originais também enfim tem uma bagatela de coisa boa aí fechou todas as compras aqui estão aprovadíssimas agora eu vou aqui ligar na maior das alturas né o meu cdsão aí da Cindy Lauper que pra mim é uma das melhores coletâneas até então dela que me marcou né então é difícil de eu de eu falar não não gostei eu simplesmente amei gente tá simplesmente amei os recebidos de hoje aí e tem um tem um mídia física se tem um cd se você gosta de algum personagem algum filme procure ter pra você é muito bom ok uma terapia isso pra gente ó beijo no coração de cada um aí beijo pra galera do colecionadores de baixa renda lá do WhatsApp ok eu não vou citar nome senão vai ficar nome pra trás aí depois e é não vai prestar né então beijo aí pra galera beijo pra você que sempre tá me acompanhando no meu canal sempre torce pro meu canal ainda não é monetizado que eu não consigo atingir atingir as horas mas independentemente eu vou estar trazendo aí vídeos pra vocês aí né humilde tal mas com muito carinho aí tá joia com muita emoção né que eu fico até meu eufórica demais beleza galera valeu pra você que ficou até aqui meu muito obrigada deixa o like se inscreve ativa o sininho aí compartilha ok beijo no coração de cada um fica com Deus e até a próxima tchau 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 tchau